Olá, amiguinhos! Se inscreva no canal e deixe seu like! Somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos Vem se divertir comigo, se inscreva no canal, beijo e tchau